Há poucos dias para o Natal, data mais esperada do ano para o comércio, muitos capixabas estão em busca de opções para presentear os familiares. Vai comprar presente de Natal para alguém esse ano? Vou, vou comprar. E todo Natal a gente prioriza dar presente para os colaboradores, aquelas pessoas que trabalham conosco. A gente sempre compra tudo junto, a gente faz junto. E estamos dando de presente esse ano para a nossa empregada doméstica, uma casa. Vamos comprar presente de Natal para a princesa, para alguns familiares também. Vou comprar uma coisa muito especial, que seja muito significativa, tanto para minha mãe, meu pai e minha namorada. Vou comprar para a secretária do prédio, para a minha secretária e para o marido, né? Vou, tenho meus quatro netinhos, já dei a uma. Aí tenho que comprar para os outros três que moram comigo, o marido, as filhas, né? Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, o Natal de 2022 deverá movimentar cerca de um bilhão e meio em vendas no Estado. O Natal sempre cria uma grande expectativa na sociedade, no comércio, é a nossa melhor data do ano. Por isso, o comércio se organiza muito com produtos, com oferta, com promoções. E os clientes têm um poder de compra acrescido em razão do décimo terceiro, em razão dos programas sociais que estão distribuindo muito. Embora a gente tenha começado o mês um pouco mais fraco, por causa de dois finais de semana de chuva, mas já neste último final de semana agora, as vendas retomaram o seu nível e a gente mantém a nossa boa expectativa. Os segmentos de vestuário, calçados e acessórios deverão concentrar a maior parte das compras. O presente está aí na média dos R$ 150,00, que as pessoas conseguem comprar um bom produto daquilo que é mais demandado nesta época, né? Que é vestuário, confecção, calçado, produtos de beleza, alimentos voltados para presente, né? Acessório, complementos de moda. Então tem muitas oportunidades. A Fecomércio levou em conta para a previsão a retomada do mercado de trabalho, a desaceleração da inflação, os pagamentos de auxílios e os depósitos do décimo terceiro salário. Para o Natal, a estimativa é que os capixabas gastem em média R$ 150,00 com presentes. Cada vez mais o Natal vai ficando democrático, as pessoas presenteiam mais pessoas, mas também reduzem um pouco o valor. Nós estamos com um valor igual, muito parecido com o do ano passado. Significa que o encarecimento dos produtos não impactaram tanto e tem possibilidade, sim, de as famílias poderem se confraternizar mais, se presentearem mais, sem gastar muito. Ainda segundo o Bergamin, a época de fim de ano é considerada de grandes oportunidades para o comércio incrementar vendas e atrair clientes com promoções, descontos especiais e sorteios. Quando você começa o mês, você vai dizer assim, este ano eu vou dar pouco presente, vai ficando, fazer um Natal um pouquinho mais econômico, mas aí a emoção vai crescendo, os encontros vão acontecendo, aí na última semana você ainda tem que comprar muitos presentes. E por isso que a gente chega com as promoções, com as condições de pagamento alargadas, para que ninguém deixe de dar aquele presente que gostaria de dar.